Música O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, concedeu prisão domiciliar para a mãe de duas crianças, considerando o bem-estar dos menores. O ministro usou como base o princípio pró-infãs, que diz que os direitos das crianças prevalecem sobre os direitos dos demais. Ele concedeu liminar em habeas corpus e converteu a prisão preventiva em domiciliar para uma mulher acusada de aplicar o golpe do bilhete premiado contra três pessoas. O ministro destacou que a proteção dos menores em casos como esses está baseada na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Convenção Internacional dos Direitos da Criança. O ministro destacou ainda que cada caso deve ter uma análise minuciosa e que no processo examinado a mulher não tinha antecedentes criminais e laudos psicológicos demonstraram a necessidade da permanência dela com os filhos para garantir o desenvolvimento das crianças.